Música Eu tô gostando bastante do futebol da Radia Porque a começar pela quarta-feira de manhã Eu já acordo mais feliz pra vir trabalhar Eu já acordo, eu arrumo minha mochilinha Veio me preparar tanto Então já chego no trabalho mais feliz Já esperando a hora do futebol E tem me ajudado até mesmo no desempenho Porque as meninas aqui que jogam Muitas delas eu não conheci ainda Então eu acho que faz parte da integração da empresa Acho que isso é muito importante Não é só uma brincadeira aqui hoje Com certeza engrandece a empresa Vem aqui jogar futebol Porque a gente fica morta aqui uma hora jogando sem parar A gente tá precisando de um monte de gente pra revezar É muito legal, todo mundo se diverte Não tem briga É só brincadeira, só curtição aqui Então eu tô esperando vocês, rapaz Tchau 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 Tchau